Falei Nossa, esse David tá muito cagão, mano Mano, esse David tá cheatado Filho da puta Ele é pro player Filho da puta, mano 8 mil horas de jogo Ele é baludo, mano, cê é louco Que foi aquele 4k de Dingo ali? Ele é baludo Não sei Joguei mesmo Ele é baludo, mas eu também sou Aí galera, o link tá na descrição Dá até 15% de bônus na hora de depositar Tá, então usa ele aí pra depositar no Skin Club É nóis, acabou Eu acho que ele é bom Uma, uma, ele abre tipo uma, duas No máximo, véi Ó a Nilva aqui correndo Já tô morrendo na perna Já não vou ficar nos ver Que trampa Passou um Tenta recuar, tenta ficar vivo Tô vivo, pode jogar Tenta recuar Um Nilva Tem um Nilva Tem um Nilva Nilva, Nilva e Tetris Nilva, Sandwich e Tetris Rota um que eu não vi Tetris, um ainda Bora, guys Nilva, dois Tetris Dois Tetris Caverna Nilva, Nilva Eu tenho Nilva Eu tenho outra se quiser Estou preparado aqui Joguei outra já Eu bango outra Eu bango Bangei Mano Vocês bangaram de mim Opa O scout caverna 3, 2, 1 Cadê ela? Eu embaixo também No meio Tô miado Fuzad Tets, Tets, Tets Tets, Tets Como CT? Fogo, fogo Nossa, um de vida 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 Vou jogar Pico Tão comprado já Armado, armado Liga, Liga Close Liga Close Um janelão Tem Liga Não, CT costa É A Passou, passou É A CT, CT, CT CT no fogo Passou default Pela AK Um Um Outro Um Tets Passou Um Tets 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 Um Vai Um Tets Tets Tem um O molotov, calma aí. Puxa, mano. A gente logo em troca. Olha ali, ó. Na cabeça dele. Quem, mano? Não do bom, VQ? O L pro L. Você responde com o L. Vou logo, vou logo. Juro você. Boa, login. Acabou, login. Acabou. Ai, carai. Você falou que tinha pro L, porra. Você falou pro L, carai. Nossa. Banguei. Nossa, mano. Que respawn é esse, velho? Pô, vamos ver pra cá não. Tem você. Vamos esperar a W lá. Tá na janela? Tem B. Gomei ou... Banguei, eu banguei. Tem B. Olha aí. Vou ficar daqui dois de mim, então. Olá, galerinha. Beleza. Nossa, já subiu o janelão, mano. Volto, volto aí, volto. Acho que passou o CT. Peguei um B. L. 2x1, mano. Descarada do janelo, não. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar com a costa. Pode estar com a janela. Nice. Peguei um meio. Era pistou, era CZ. Voltou B. Ele já está voltando para B. Agora entrou, Lug. Vai dar o mesmo com o palácio? Nossa senhora. Ai, ai. Rato de SPY, hein? HF. Tá meio, tá meio. Tá, que jeito que você pegou. Liguei, entrou. Rato de SPY. Olha o login. Tem B. Toma-se de rato. Vamos lá, Lug. Olha o login. Tem B. Tome de rato. Tá vendo, amor? Olha o Deus como vem. cadeira? é, tava cadeira, o ultimo de alpha voltou pra carroça bango meio ele vai abrir com um botão jogou rápido apagou sanduíche morreu Não morreu. Sanduíche agora. Banco dos dois lados. Banco com a BCT e o... A BCT. Volt. Que isso, veste. Tá confiantão? Esse cara tava morrendo. Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou, acabou. Olha. 9 a 6. Mano, os caras ficam cegos. 3 mil, velho. A BCT. Comendo a liga embaixo. Ô meu, liga. Mais um rato. É pra B essa porra, hein. Entro liga, dois liga, dois liga, dois liga. Palácio. Pegou palácio. 3x3, velho. Janela não vem, encosta. Subiu, subiu janela, subiu janela o Moscou. Tomou o pé. Janela, janelão. Peguei janela. Mais um meio. Volta pra B, volta pra B pra gente. Passou outro agora? 2x2, 2x2. Defog. Morto, morto. Ai. Que boa. Qualquer defog. Mentado. Deu um tapete B aí, ô. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Salvou. Ah, eu peguei. Cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou pegar meio, que é? Banco, quero ter. Banco. Banco, banco. Banco, banco. Banco. Bota a janela. Bota aí, voltou o rato. Tá, aqui. Tem B. Olha o PV. Depois vamos matar a caverna. Abaixo da liga rápido. Mata a cadeira. Olha o PV. Moscou 5 aí. Nossa, velho. Morri com Moscou. Não sei se comeu ele. Ele acelera, ele acelera. Ele acelera. No pele. Janela. Tomou muito janela boa. Ele é meu dele. Ele é janela. Caiu meio, entrou liga. 2 liga, 2 liga. Não, volta o janelão. Dentro do janelão, virando CT e é A, é A. É o miado, é o miado. Ele vai tentar barotar a CT costa que ele acha que eu não vi. É B, mano. Passou 2L, 2L. Peguei um. Fui pra esquerda, fui pra esquerda. Bombe, comeu. Bombe no meio. Plantou nos quatro, plantou. Que filha da puta. Ele ia plantar ainda, arrombado. Vou pegar, vou pegar. Nossa, velho. Cala lá, cala lá que eu vou pegar. Cala lá esse meu. Quem liga a costa? Liga, liga a costa. Liga, liga a costa. Ligue palácio, liga palácio, os dois. Banco, tentando subir. Tetris, muito bom. Muito bom o Tetris, cuidado. Subiu a janela, eu acho. É, o David. Ah, o meu batista. Eu tive um batista. Aqui. Nossa, dá na cara. Nossa, os caras querem entregar na gente. O cara quer, velho. Os caras pularam no tapete, velho. Ah, tá, velho. Olha isso, velho. Eu acho que tem três aqui, velho. Tem aqui, tem um em cima aqui, ó. Aperta, aperta, aperta. Paguei duas. L, L. Vou pro mercado. Sombra, 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 sombra. Sombra, 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 sombra. Ah, pulou muito rápido ali, mano. Faz aquela da B pra vir comigo lá? Dois janelas, dois janelão. Nossa, esquerda e direita. Nem água. Dois agachados na janela. Direita ou na direita? Ah, prepara a flecha aí. Flecha. Bandeira. Bima tomei um. Bima tomei um. Tomei? Não, eu tomei um. Na direita ali, na direita. Na direita ali, na direita. Ele deu confiança. Fus off e bomba tá close. Tendei. Ele, 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 ele. Ele não abriu. Não é, Edward Josh. Não é, Edward Josh. Tá abriu, não. Vou montar, vou montar. Mercado, cumpre o veneno. Vai, David. Cumpre o veneno. Viu? Morreu ele. Tô cego. Mercado. Porta. Nossa, campo tá bom. Porta, pra cá, mercado. Boa. Eu acho que tem... Bangalma pra esquerda. Eu vou bangalma pra você. Eu vou bangalma aí, plugin. Paguei. Tem liga, tem scout. Scout liga, David. Vamos botar vapão. Ainda não, peraí. Paguei. Nossa, esse David tá muito cagão, mano. Mas David bem. A porta. Mano, onde eu tô? Scout de anelão. Scout de jungle. Vamos lá. É aqui ou aqui? Agora eu não lembro aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ah, não. Olha esse cara pinhando. O que é isso? Mano, esse David tá cheatado. Filho da puta. Ele é pro player ou... Ele é pro player. Ele é pro player. Ele é pro player. Ele é pro player? Filho da puta, mano. Oito mil horas de jogo. Diferenciado a mira, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. O que é essa, velho? A gente tá jogando contra pro player nessa porra, mano. Sim, mano. Ele foi pro tratado pra... Por que vocês não me falaram antes, caralho? Mano, por mim, às vezes ele tava uma aqui, ó. Juntar aqui, vai. Eu também. Vou voltar. Vou voltar. Vou pegar o CT. Aria, aria, aria tem. Aria tem, aria tem. Mata, mata. Vou pegar o CT. Ai, comeu o cara de fogo, velho. Tô cego, tô cego. Nossa. Tem que pra caralho. Teve uma bang aí que seguiu muito, velho. Banguei alto CT. Dois CT. Dois CT. Dois, comeu CT. Uuuu. Mano, como é que pega? Peguei. Peguei um flashbang. Flashbang. Peguei. Peguei. Peguei o mercado, Fusali. Peguei o mercado, Fusali. Peguei o mercado, Fusali. L, L, L. L, L, L. F***. Opa, o mercado e um A. Um A chegando agora atrasado aí. Acabei de pegar o David. Acabei de pegar. L, L, L. Cravei L, Cravei L. O Costa. Passou, 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 passou. Passou agora, passou agora. Nice. Falei pegar a arma dele. Mercado. Mercado último, Mercado. Tchis aberto. Ai, ai. Papai amassou. Cê é louco, se David tá clicando, hein. 31 kills carregando. Não, ele amassa, Luguin. Esse time que tá jogando? Ah, ele tá no time dele mesmo. Era Jack, Jack Ted. Era... Agora mudou pra... Go, go, go. Nome curto. Phipps? Algum que do tipo, mano. Ele é baludo, mano. Cê é louco. Foi aquele 4K de Digo ali. Ele é baludo. Cego. Funguei mesmo. Ele é baludo, mas eu também sou. Hahahaha. Funguei mesmo. Funguei mesmo. O Bunga ligou pra mim nessa resmoke que eu perfeitei? Eu Bunga, Bunga, Bunga. Eu Bunga aí, push, se quiser. Ela tá pulando agora. Peguei, liga, tô entrando lá. Tem um bolso aqui, tô de alto. Tô de alto. Tá, volta. Tô de alto. Tô de alto. Tô de alto. Tô de alto, moleque? Aham. Aí, ó. Como não vai? Vai. Ótimo. Caralho. Cadê? Aqui já. Mirando a janela. Direita da janelinha, tá ligado? Do CT. Aí mesmo. O cara tão forçando, foi de pegado. Tô sentindo. Pega uma liga de novo? Não tem. Ah, não. Tem sim. Perfeito. Tá bangado. Tá doendo avançado. Os caras já estão tudo em mim aqui, mano. A galera é meadão, Dave. É, muito sério. Flagou. Olha o David. Foi de base. Dumeado, dumeado. Acabou aí, acho. Ah, não. Caiu. Coloquei. Meu Deus. Só para não pegar. GG. Nice. Esse time. Os caras tão amassados aí. É louco. Partigame. Tô tendo vindo. David quito. Iiii. Tchau. Tchau.